Música Em alguns dias quentes, dá uma vontade de comer algum doce bem gelado. Hoje vou fazer um almoce muito fácil de maracujá. Música Essa mousse é bem econômica e saborosa. Eu fiz ela sem creme de leite, por isso usei uma gelatina sem sabor. Mas se você quiser usar o creme de leite e deixar a gelatina, também dá certo. Música Aqui eu estou usando meio litro de leite, uma caixinha de leite condensado E um envelope de gelatina sem sabor. Eu dissolvi a gelatina no leite morno, para facilitar um pouco antes de bater. Música Bati um pouco, acrescentei só metade da polpa de maracujá. Usei mais ou menos uma xícara de polpa. Música A outra metade, despejei com a mousse já batida. Música E já ficou pronto. Misturei e ela ficou assim, com essa textura bem cremosa. Agora é só levar para gelar, por umas 3 horas. Música Deixei na geladeira, por umas 3 horas mais ou menos. E olha só, que delícia que ficou. Está muito cremosa. Música Usando a gelatina, ela fica assim, mais firme. Sem a gelatina eu fiz, deu certo também. Só que aí ela ficou mais mole um pouquinho. Música Enquanto eu saboreio essa mousse, que ficou maravilhosa, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu gostei e tchau. Música 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 Música